Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cactus TV. Eu sou o Lucas e no vídeo de hoje eu trago a vocês uma espécie de cactos que muita gente não conhece, o Neobuxbalmia polilofa. É um cacto originário do México, ele é um parente bem próximo do famoso cacto saguaro, ainda é bem pouco disseminado no cultivo aqui no Brasil, mas no vídeo de hoje vamos falar dessa espécie que é muito bacana, é um cacto que fica bem grande, pessoal, muito legal para quem pensa em montar um jardim, pois esse é um cacto que requer bastante espaço para o seu crescimento. Então eu já te convido a assistir a esse vídeo aqui comigo para conhecer melhor sobre essa espécie e eu garanto a vocês que vocês vão se impressionar. Então como de costume, já deixa aí o seu joinha, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita, se inscreva no canal, ative as notificações para ficar sempre por dentro dos nossos vídeos. Beleza, galera? Então, bora puxar a vinheta! Bom, pessoal, então vamos começar aqui o nosso vídeo de hoje. Primeiramente eu quero apresentar o meu cacto. Para quem ainda não pegou o nome certinho, é Neobuxbalmia polilofa. Esse daqui, eu tenho ele há uns 2 a 2 anos e meio, mais ou menos. Ele é um cacto, assim, que ele demora um pouco o crescimento, assim, quando ele é uma mudinha pequena ainda, né? Uma mudinha bem jovem, mas conforme ele vai adquirindo um certo tamanho, ele vai crescendo cada vez mais rápido. Esse daqui meu, por exemplo, quando eu comprei, ele devia ter uns 6, 7 centímetros. Ele era bem pequeno. E hoje ele já deve estar aí com mais de 30. Olha só aqui como dá mais de um palmo. Andando ainda da sua nomenclatura, ele ainda pode ser identificado como Carnígia polilofa. Daí o seu parentesco com o cacto saguaro, né? Que é o Carnígia gigante. Quem pode receber os nomes científicos Cefalocerios polilofos, Cereus polilofos e Pilosocerios polilofos. Mas que coisa, hein? Só nomezinho fácil de a gente pronunciar. Mas, felizmente, ele também tem alguns nomes populares, como Cactucone, Saguaro dourado ou Cardon. Bem melhor, né? Como eu disse no começo do vídeo, esse é um cacto originário do México. A sua ocorrência é numa área bem pequena, apenas 6 quilômetros quadrados. E ele é encontrado em menos de 10 locais, em alguns estados mexicanos. Então, é um cacto bem raro e disperso. O habitat é principalmente paredes de calcário em bordas de quênios. Onde ele cresce majestosamente em meio à floresta caducifolia espinhosa. Deu pra perceber? Esse é um cacto colunar que fica bem alto. As suas hastes são bem grossas. Formato cilíndrico. Normalmente, ele cresce até uma altura de 7 a 12 metros. Mas pode até ficar maior que isso. Às vezes, cresce solitário. Mas também pode se ramificar. Formando alguns braços curvos. Como de um formato de candelabro. Ou seja, aquele tipo cacto que a gente vê em desenhos animados ou em filmes hollywoodianos. Muito show. Sempre quis ter desse cacto. Outra característica marcante nesse cacto é que ele possui as costelas bem estreitas. Em torno de 10 a 30 costelas. Geralmente, esse número vai aumentando conforme a planta vai crescendo. Como já mencionado, o seu caule é bem grosso, com nervuras profundas. E pode chegar a ter um diâmetro de até 35 centímetros. Os espinhos são amarelados, finos, aciculares, apontados principalmente para baixo. E são bem pequenos, em torno de 1 a 2 centímetros. À medida que envelhecem, vão ganhando uma tonalidade mais acinzentada e tendem a cair. Suas flores são diurnas, de coloração rosa, vermelho escuro ou magenta. Apresentam bem próxima do topo do cacto. O ovário às vezes é tuberculado, com pequenas escamas e filamento vermelho. E modéstia à parte, ao meu ver, são flores muito lindas. Realmente espetaculares. Vocês não concordam comigo? Seus frutos são pequenos, cilíndricos, na cor esverdeada, tem em torno de 4 centímetros. E é bem interessante que ele amadurece rapidamente. Em torno de 3 semanas, as sementes já estão prontas para germinar. Esse cacto ainda pode se apresentar em outras formas, como a sua forma cristata, seu crescimento desordenado em forma de crista, aquele famoso formato cérebro, pode chegar a ter até 1 metro de diâmetro ou mais com a idade. Também, ele pode assumir a sua forma variegata, que são essas listras manchas amarelas que aparecem pelo seu caule, sem ocorrer de tempos em tempos. Fito isso, esse é um cacto de fácil cultivo. Ele pode crescer de 15 a 20 centímetros por ano, ou seja, ele tem um crescimento bem rápido. Uma espécie intolerante ao frio, não resistindo a temperaturas negativas. Cacto que, quando jovem, precisa ser cultivado numa sombra clara, com pouca exposição ao sol. Ou, por exemplo, ele pega em torno de umas 2 horas de exposição ao sol por dia. Mas, conforme ele for desenvolvendo, eu posso estar fazendo uma adaptação para que ele possa ser cultivado em pleno sol. É um cacto que gosta muito de sol e é bem resistente. Uma dica bem interessante, pessoal, é que esse cacto precisa de bastante água no período quente, no verão, para que ele possa estar desenvolvendo, para que ele possa estar crescendo mais rápido. Então, você pode estar aguando ele ali tranquilamente, na época quente. E, quando chegar ali o frio, outono e inverno, você diminui, então, essa rega e deixa o solo secar. Deixa o solo ficar bem sequinho, para que a planta não venha apodrecer no período frio. Para isso, como vocês bem sabem, os cactos precisam de um solo bem drenável. Um solo bem airado, que na hora que você for regar a planta, aquela água não acumule ali no vaso. Que ela passe direto ali, só molha a terra ali rapidamente, né? E não fique empossada ali por cima, né? Trazendo o que pode causar a podridão aí da sua planta. Por isso, é importante estar utilizando os substratos próprios para cactos. Você vai encontrar aí nas floriculturas, ou até mesmo muitos vídeos explicativos aqui, de como fazer um bom substrato. Beleza, pessoal? Pega essa dica aí, que vale muito a pena. Tem outro ponto aqui, que é muito importante a gente estar mencionando. Que é o tamanho do vaso, o tamanho do pote que você vai estar utilizando. Como vocês perceberam, esse aqui é um cacto colunar, né? É um cacto de rápido crescimento, e que fica bem grande. Então, procurem utilizar sempre potes grandes. Pote 14, pote 17 ou superior. Essa planta aqui vai precisar de muito espaço para o crescimento das suas raízes. Interessante também, você está fazendo o replante, a troca do vaso, a cada dois anos, mais ou menos. Quando necessário, né? Você perceber ali que o cacto já está ultrapassando, né? Chegando próximo da borda do vaso. Já é a hora de você estar replantando ele, fazendo então essa troca. Eu sei que muita gente vai me perguntar, mas você pode sim estar utilizando algum tipo de fertilizante. O indicado é o NPK 6618. O bom é fazer isso no período de crescimento da planta, ou seja, ali pela primavera, né? Até o comecinho do verão. Um calbuzar aí na medida. Por fim, a propagação é feita basicamente através de sementes, o que leva aí um bom tempo, né? Até o crescimento da planta, ele florescer, dar os frutos e tudo mais. Ou também, através do corte de estacas, que podem ser feitos na primavera. Se você tiver aí coragem de fazer isso. Mas e aí? Deixa aí nos comentários. O que vocês acharam do Neobuxbauma polilofa? O nosso saguaro dourado. Muito legal esse cacto, né pessoal? Ótima opção aí pra quem quer fazer um jardim de cactos, né? O ar livre. Tem aquele espaço bacana no quintal. Tem uma chacrinha. Certeza que esse cacto vai se destacar e vai trazer muita beleza aí pro seu jardim. Mas isso é tudo então, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí seus comentários. Compartilha aí nas redes sociais pra tá ajudando a divulgar aí o nosso trabalho. Se ainda não for inscrito, corre lá, se inscreve, ative as notificações. Pra ficar sempre por dentro aí do nosso conteúdo. Beleza, galera? Então muito obrigado pela companhia de cada um de vocês. E até a próxima. Valeu! E aí A CIDADE NO BRASIL